Fala aí, Nassau, sou Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruza Não Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do World Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o mercado da bola Porque na informação desta semana, né, que saiu ontem A gente tava dando uma olhada aí, antes de gravar É de que o Christian do Atlético Paranaense será reforço do Cruzeiro pra 2025 O atleta que é um dos destaques do Atlético nas últimas temporadas E Alexandre Vatos, que hoje tá no Cruzeiro, trabalhou com ele quando esteve no furacão, né? E assim, pessoal, o Christian é muito bom jogador O Cruzeiro já tentou ele outras vezes, né, mas não deu certo E agora, com o cascalho que o Cruzeiro tem, pode ser uma boa negociação aí Com o final feliz pro Cabuloso Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aqui nos comentários a sua opinião Porque o Cruzeiro ainda está envolvido em duas disputas de reto final da temporada Desse ano, 2024 A gente tá no Brasileirão e na Sul-Americana Mas a Raposa já pensa também em 2025, onde vários reforços devem chegar Pelo menos essa foi a promessa feita por Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF cruzeirense Um jogador de grande impacto que deve puxar a fila de contratações pra próxima temporada Ele disse assim, ó A gente está trabalhando pra virem dias melhores Espero que ano que vem a gente traga um grande jogador pra dar uma balançada em Minas Gerais Isso foi o que disse o dirigente em uma entrevista recente E o primeiro nome pode estar perto de desembarcar em Belo Horizonte O volante Christian, destaque do Atlético Paranaense Será a reforça do Cruzeiro pra 2025 A informação do avanço é do perfil Cruzeiro e Forms O interesse da Raposa foi noticiado primeiramente pelo site Go Aos 23 anos o jogador tem contrato com o time de Curitiba até o fim da temporada de 2025 E ainda não há, porém, detalhes dos moldes do vínculo Na atual temporada, Christian tem 48 jogos disputados com a camisa do Atlético São 6 gols, 4 assistências e 3.208 minutos em campo E essa é a quinta temporada em que o jogador aparece como destaque do furacão No atual elenco do Cruzeiro, Fernando Diniz conta com vários volantes Estão no plantel nomes como Romero, Wallace, Peralta, Lucas Silva e Matheus Henrique Mas assim, quando aparece uma oportunidade de mercado você tem que agarrá-lo Não pode perder e o Christian é muito bom jogador Eu adoraria vê-lo com a camisa do Cruzeiro Pra mim é um nome muito bom Que se viesse seria muito bem recebido E eu tenho certeza que jogaria muita bola Então pessoal, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau Vamos lá.